Olá, vamos lá então. Então lá... Não, tudo bem. Agora é o seguinte, agora é outra empresa. É uma empresa alimentícia, antiga, muito antiga no Reino Unido, na Inglaterra. É uma empresa de... Eu acredito que fabrica chocolate. Chama Chocco. Era uma empresa antiga, de 1918, que aderiu ao novo modelo de industrialização, da era Thatcher, do neoliberalismo. Antigamente, os empregados eram assim, tinham uma relação direta com os dons da empresa, com os diretores da empresa, e os funcionários, os empregados, até participavam dos conselhos da empresa. Então isso está para mudar, por causa da implementação desse novo modelo de neoliberal na empresa. Então, a partir de 1987, houve a implementação desses Team Team Works. Então, como consequência imediata, teve a redução de homens fora, trabalhando, versus, contraditoriamente, aumento de produção. Então, as pessoas trabalhavam, as pessoas tinham poucos empregos na empresa, e elas eram obrigadas a trabalhar muito. Houve também o isolamento daqueles representantes dos sindicatos, os shop stewards, os líderes também tinham acesso à diretoria, mulheres, geralmente, tinham as piores tarefas, os times de trabalho concorriam entre si, e quando falhavam, geravam tensões na empresa. aí, a popularidade de Itácio foi muito abalada em razão do alto índice de desemprego, né? E houve, assim, muitas grandes greves. Houve a grêmio dos trabalhadores da Valks Raul Motors, de 95 e 96, foi considerado um divisor de águas contra o novo modelo de trabalho, e representou uma vitória dos trabalhadores contra as falácias do neoliberalismo, segundo o autor, né? E teve também a greve dos doqueiros, de 1995. Nessa greve, os doqueiros, ao que eu entendi, parece que eles tinham uma vitaliciedade, né, no emprego, né? Então, essa vitaliciedade foi cortada, né? Então, eles entraram em greve, foram dois anos de greve, e nessa greve, eles esperavam apoio do sindicato, mas o sindicato já estava muito enfraquecido, né? Já com o governo Tátia, né? E o sindicato não deu o apoio devido, né? Aos grevistas, né? Acabou que eles foram vencidos, né? Aí entra o Tony Blair. Tony Blair, ele ganha a eleição para primeiro-ministro do Reino Unido. Ele era, ele era do Partido dos Trabalhadores, do Labor Party, e a partir dali, ele tenta implementar uma, o que ele chamou de terceira via de entendimento, né? Entre o que o Partido Trabalhista pregava e o neoliberalismo da Tátia. Só que ele se apegou muito ao neoliberalismo. Ele, ele, ele reforçou o neoliberalismo, mas com algumas, né? Algumas, algumas mudanças que olhavam para o Partido dos Trabalhadores. Nesse, nesse período, inclusive, o Partido dos Trabalhadores, que era o Labor Party, ele acabou mudando de nome para New Labor, já com visível distanciamento dos sindicatos que o haviam criado. Então, o Labor Party se torna o New Labor e com visível distanciamento dos sindicatos que o haviam criado. E uma associação em doce do neoliberalismo. Olha só que contradição, né? Em princípio, uma contradição. Ele, o Tony Blair, acabou se aproximando dos conceitos de social-democracia. É um conceito que acredita que o Estado deve, sim, interferir nas questões sociais, na economia, visando o bem-estar social. Não chega a ser socialismo. É uma visão de centro, de social-democracia. Ele endossou o novo modelo de empresariado. Não tem como voltar atrás depois do que a Tátia implementou através do neoliberalismo. Ele não voltou atrás, não estatizou empresas, deixou as empresas privatizadas como eram, como ficaram, depois da Tátia. Ele, ao contrário, assinou aquela carta social europeia e ele acabou reconhecendo a presença dos sindicatos nas empresas. Então, filha, é isso, o resumão. Eu vou te mandar também esse arquivo aqui que eu estou lendo. Ele ficou com duas páginas só. Acho que dá para você fazer um bom resumo e uma boa apresentação, tá bom? Beijinho. Pai te ama.